Olá Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos nesse canal. Gente, eu vim aqui na lavanderia, aqui perto de onde eu moro e vou gravar para vocês aqui como que é uma lavanderia aqui na Espanha. Essa lavanderia abriu recentemente e vou gravar aqui para vocês ver que tem muita gente agora, onde eu moro é um coelho pequeno, sabe? É um lugar muito pequeno e já é a quarta que abre. Pode ser que seja um negócio, né? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui é um mesado para dobrar a roupa. Ah, e três lavadoras, uma XL que é super grande, seis euros. E aí duas L's. E é onde eu estou lavando aqui a minha roupa. Não é roupa não, é um tapete, gente, grande, que não entra na minha lavadora. Eu vim aqui lavar. Aqui também tem as secadoras, tem duas XL, super grande, super grande. Ó, aqui tem um lugarzinho para você vim com criança, ó, televisão. Olha que bonito, gente. Que luxo. Ai, ó, que legal. Ali para brincar, ó. Vai mais brinquedo ali, a televisão. Fizeram uma decoração aqui de Natal, tem revista, que eu vou ver umas revistas agora. É assim, ó, o local. Eu acho caro. Três euros para secar, vinte e um minutos. E quatro euros para lavar. E sete euros. E tem a XL, que é super grande, que são seis euros. Seis de lavar, seis, sete, oito, nove. Isso é para lavar cobertor, né? Egridon. É mais para isso. É para mim, né? Mas tem gente que lava aqui roupa. Junta a roupa de toda semana e lava aqui. Gostei do lugar. O que vocês acham? É nem a primeira vez que eu lavo roupa, não. Já lavei edredom. Mas não foi em outra. Foi em outro lugar. Mas aqui está pertinho da minha casa. E eu vim aqui. E é isso aí, gente. É a lavanderia aqui. Da Espanha. Beijão para vocês.